Ufa, bastante conteúdo, né? Eu avisei. Até eu fiquei impressionada com a quantidade de informação que a gente conseguiu extrair só configurando aí o nosso primeiro funil no Manichat. Depois eu quero saber de você qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a sua parte favorita, de onde você tirou mais insight, mais informação. A gente viu bastante coisa, como por exemplo, como criar a conexão com a cópia no funil, trazendo aí os erros propositais, como estruturar a ideia do seu funil com a big-a-dia, com o objetivo da sua campanha, como estudar a persona antes mesmo de começar a escrever as mensagens no seu funil, como organizar, planejar as palavras-chave que vão ligar a ideia central do anúncio da sua campanha com a ideia central que vai nortear ali a espinha dorsal do seu funil. A gente entendeu todos os passos para automação e ainda economizamos uma boa grana unindo as keywords com os custom fields para reter as informações do lead, do e-mail, 100% de graça, gratuito, sem gastar um centavo com isso. Eu espero de coração que você tenha aproveitado cada segundo do nosso curso, porque o meu objetivo principal e o objetivo de toda a equipe da 7Play é fazer com que você progrida, aprenda, evolua, cresça cada dia mais. Meu nome é Briana Teixeira e foi um prazer ter sido a sua professora nesse curso. Eu espero ver você em uma próxima aula.